Olá, sejam muito bem-vindos ao novo Ensino Médio da Educação de São Paulo, aqui no Centro de Minas e Educação. Eu sou o Tony, seu professor de Conexão Empreendedora, né? E eu tô aqui com a Kátia, seja muito bem-vinda também, muito obrigado por levar minha voz onde eu não posso ir. E pra quem não está me vendo, eu sou um homem de estatura mediana, tenho os cabelos pretos, um pouco grisalhos, tenho uma barba comprida também, bem grisalha, tenho dois pírcings no nariz, na minha orelha eu tenho pírcings e brincos, eu sou um homem pardo, estou de camisa branca, xadrez, e eu vou agora apresentar a minha convidada, aliás, eu vou deixar que ela se apresente, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal, tudo bem? O meu nome é Doane, eu sou professora aqui no Centro de Mídias também, e aproveito já pra agradecer o convite, muito obrigada, professor Tony. Eu que agradeço, pra você sentar, né? Não adianta eu convidar e você não vir, né? Muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, vou me descrever, eu sou uma mulher alta, tenho a pele clara, os olhos castanhos claros, cabelos longos, castanhos escuros, estou usando uma camisa preta e um lacinho marrom de florzinhas, marrons também, no cabelo. Muito bom, e você é uma educadora também, né? Aliás, você é uma baita educadora, né? A gente tenta, né? Mas estou muito feliz com a profissão. Em 2020, você foi eleita uma das 10 melhores professoras do mundo. É verdade, verdade. É, Global Teacher Prize, que incrível. Gente, olha o nível dessa aula hoje. Então, o negócio está grande aqui, eu me sento honrado de ter você aqui. Eu sempre falo pro pessoal aqui, né? Eu já até falei pra você, né? Que quem não gosta da Doane não é capaz de gostar de mais ninguém nessa vida. Ah, que fofo você! Obrigada! É verdade, porque você sempre fala sorrindo, você tem uma disposição, a gente percebe que você tem uma disposição para aquilo que você faz, né? Não é uma simpatia gratuita, né? É uma disposição para aquilo que você faz, né? E a educação, ela passa pelo afeto. Ah, não tem como desvincular, né? Educação, amor, afeto, afetividade, não tem jeito. Legal. Fala pra mim o que você faz da vida. Como que é ser professora? Como que você é professora? Me diga. É, ser professora e ser professora da nossa atualidade, ela é diferente de ser professora de quando eu tinha professora na minha escola, né? Então, aquela professora que eu tive como referência não é a professora Doane, de maneira nenhuma. A não ser, acredito que pela afetividade, eu guardei isso das minhas professoras. Eu sempre recebi muito afeto das minhas professoras e trouxe isso para os meus alunos, né? Mas não é aquela professora tradicional só de sala de aula, né? A gente também está nas telinhas, aqui no Centro de Mídias, mas também no canal Sala 8. Você tem um canal chamado Sala 8, né? Exato, tem. No que consiste, né? Por que você decidiu que você precisava fazer um canal e apresentar aquele tipo de conteúdo? O que foi que te motivou a fazer isso? Já vou esclarecendo que a ideia não era ser youtuber. Não era. Não. Isso aconteceu. Na verdade, eu nem sabia que existia esse termo, gente. É verdade. Bom, eu sou professora de crianças surdas, né? Crianças e adolescentes surdos. E nós temos uma problemática, né? Que é a questão do livro didático. Então, o livro didático, ele é para todos na distribuição. Mas ele não atinge a todos. Pensando que são crianças de 7 ou 8 anos de idade que estão aprendendo a Libras e ainda também não dominam o português, aquele livro escrito em português não garante ao meu aluno o que ele deveria garantir, que era o conteúdo, o estudo, a pesquisa. Bom, e aí então, essa problemática começou a interferir nas minhas aulas. O que acontecia? O aluno queria estudar em casa, no ambiente em que ele estava, na casa da vovó, enfim, no horário que ele gostaria de estudar, retomar os estudos. E o material didático não era o suficiente. O livro didático não era o suficiente pelo fato de que ele estava escrito em português e esse meu aluno não aprendeu português ainda. E a gente sabe que a primeira língua da pessoa surda é a Libras. A gente tem isso reconhecido em lei, a gente fala isso o tempo todo. Só que quando se trata de livro didático, esse direito linguístico não é contemplado. Entendi. E aí então o que o meu aluno fazia? Ele mandava mensagem de vídeo para mim e eu respondia por vídeos as dúvidas que eles tinham. Tá, só que professor que é professor, né gente? Nossa realidade. Quem dá aula só um período? Mentira. A grande maioria é manhã, tarde e às vezes até à noite, né? E nesse período eu dava aula à noite na universidade. Então ficava difícil responder os meus alunos, era complicado. E aí foi então que eu tive a ideia de fazer vídeos estruturados, né? Claro que se você entra lá no Instagram, você vai ver que os primeiros vídeos, nada se compara com os atualmente, né? Assim, com os vídeos do Sala 8 mesmo. E então eu comecei a pensar em estruturar isso, né? Em fazer vídeos com mais qualidade, para atingir mesmo os meus alunos. De primeiro momento eu só pensei nos surdos. Confesso, gente, eu não fui acessível com os ouvintes. Eu só pensei nos surdos, eu esqueci das crianças ouvintes. Mas deu tempo de corrigir, assim, antes do primeiro vídeo ir para o ar mesmo, eu já recuperei e coloquei áudio com voz, né? Nos vídeos. Mas até então ele era só libras. Entendi. Você vê uma inclusão às avessas, né? Você pensa na minoria e esquece da maioria. E aí então, essa foi a necessidade. Para que os meus alunos tivessem um material adequado, a sua especificidade linguística, que eles pudessem estudar, né? No horário que eles quisessem estudar ali. Então, por isso, o canal Sala 8. Tá bom, eu ia fazer outra pergunta. Mas antes da gente fazer essa pergunta, vamos dar uma olhadinha, né? Vamos dar uma degustada nesse canal. Porque ele é muito legal. Olha, eu assisti vários vídeos do canal dela para separar esse vídeo aqui. E assim, gente, era uma emoção atrás da outra, né? Porque mexeu muito comigo. Porque é um trabalho lindíssimo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante também. Super curto, super rápido. ABC. Alegre, breve e centrado. É isso aí. Vamos ver. Olá, tudo bem? Este é o meu sinal. Atividades Vou explicar a atividade sentimento. Como você está se sentindo hoje? Você está triste? Ou você está feliz? Vou ensinar os sentimentos em Libras. Topa? Alegria. Alegria. Amor. Ciúme. Confiança. Esperança. Felicidade. Você pode desenhar ou escrever o que está sentindo agora. Que legal. Bons estudos. Obrigada. Tchau. 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 Bons estudos. Tchau. Tchau. para o canal, montando, criando esse canal, é uma inovação para o seu setor? Ah, acredito que sim. Até porque o canal, ele surgiu, ele foi para o ar 8 de novembro de 2017. Não tinha pandemia, não tinha essa questão da aula remota para as crianças pequenas. Então, isso foi muito bacana, porque quando veio a pandemia e essa necessidade de estarmos num mundo mais tecnológico por conta da pandemia, então, aí que eu percebi, eu falei, poxa, dei um passo à frente sem saber que seria necessário. Então, é você pensar além. Claro que não foi pela pandemia em si, mas foi por uma necessidade que a tecnologia, ela consegue enfrentar, que é o distanciamento, tanto geográfico, mas também o temporal. Então, isso foi bom. Então, quando a gente pensa em empreender, a gente não pode só olhar aquele espaço e tempo que nós estamos. Mas também o além. Legal. Isso foi bem bacana. E aí veio a pandemia nossa aí que ficou mais fortalecido. Você conhece algum outro canal que faça isso? Então, nessa estrutura de ser algo pensado em libras, feito em libras, com acessibilidade em português, não existia no Brasil. Foi pioneiro. Então, também um dos motivos para o prêmio vir. Olha que legal. Sim, porque o que a gente tem hoje são vídeos, lá em português, pensado para o público ouvinte, que tem acessibilidade em libras. É diferente de você fazer algo pensado para o surdo, que garante a acessibilidade da pessoa ouvinte. Então, você mira na minoria e aí você acerta a maioria com uma acessibilidade. Legal. Então, vou só contextualizar para a galera que está acompanhando a gente. Então, na nossa última aula, a gente teve aqui uma convidada, que foi a Júlia, nossa diretora, nossa chefa. Linda! Estava aqui e a gente falou sobre startup, né? A gente falou sobre startup, ela deu um show aqui, né? Porque eu aprendi, eu vim para dar aula e eu acabei recebendo uma aula da Júlia aqui, falando sobre o CMSP ser uma startup. E a gente teve um vídeo também do Sebrae falando sobre startups, ele mostrou a diferença entre uma startup e uma empresa convencional, né? Então, a gente chegou a vários pontos, né? Quando a gente falou sobre startup. Por isso que a Duane está aqui, gente. Presta atenção. O Sala 8, que é o canal dela, você pode procurar aí no YouTube, muito legal. Interessantíssimo mesmo, de verdade. Não é porque ela está aqui, não. Eu vou até falar na próxima aula, que é interessante também, vocês vão achar que eu falo só porque ela está aqui, né? Mas o que acontece? Ela acabou de falar que ela veio atender uma necessidade, né? Então, o seu canal veio atender uma necessidade. Então, é muito claro, né? Não existia um trabalho parecido com esse no Brasil. Não. Você pensou de um jeito local, assim, pequenininho, mas pensando que aquilo podia expandir também. Sim. Muito legal, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma startup. Então, o seu trabalho é uma startup, porque é um trabalho inovador. Ele é inovador também porque você trouxe uma forma nova de resolver um problema antigo. Então, está tudo muito linkado com a ideia de empreendedorismo. Aí, na tela, eu vou até botar na tela aqui, eu vou pedir para a pessoa colocar, eu vou perguntar para você, você se considera empreendedora? Você já respondeu. Ah, é. Mas... Sim, sim. Com certeza você é uma empreendedora. E assim, quando a gente fala de empreendimento, aqui a gente já provou que o seu trabalho é uma inovação, ele é uma startup, você é uma empreendedora. Sim. Pensando na ideia profissional, você é uma empreendedora. Na sua vida pessoal, todo mundo, os estudantes também, eles já escolheram aí o projeto de vida deles e tudo mais. Você também tem um projeto de vida, não tem? Sim, sim. Você já chegou onde você queria? Então, é porque é tudo muito relativo. Eu cheguei no que eu queria, mas agora eu quero outra coisa. Exato. Então, você está sempre querendo algo. Eu já comentei. Eu não parei. Por quê? A questão do canal, a visibilidade que deu. Quando eu fiz o canal, assim, eu queria suprir aquela necessidade, né? Acabar com aquela problemática e poder oferecer isso a outros. Sim. Mas eu não imaginaria que seriam 15 mil inscritos, que o canal estaria sendo assistido em 12 países, que eu receberia e-mails e mensagens no Instagram de professoras de outros países querendo fazer o Sala 8 nos seus países, enfim. Então, teve uma proporção muito maior do que eu esperava. Sim. E fiquei super feliz. E aí, é aquele momento que você fala, tá, consegui agora, o que eu quero? Deixa eu ir para o próximo passo. Por quê? Você gerencia, né? Chega um tempo que você consegue gerenciar aquilo tudo e está tranquilo, chega numa zona de conforto. Mas eu não quero ficar na zona de conforto. Eu quero outros desafios. E aí, vem um outro desafio, que é agora trabalhar como autora e escritora de livros. Sim. É, numa pegada maker e tal, uma coisa diferente. Muito. Pensando na inclusão, claro, né? Nessa questão da pessoa com deficiência, na acessibilidade. Mas já é um outro empreendedorismo. É um outro momento agora. Sim, muito legal. Muito bacana. Ó, pensando ainda no que a gente estava falando, então, está na tela, ontem a gente conversou também a respeito disso, né? Que empreender envolve iniciativa, né? O que é iniciativa? É o ânimo ou disposição natural de quem faz alguma coisa antes dos demais. Você acha que você se enquadra nessa ideia de iniciativa? Ah, sim, sim, sim. É, porque não tínhamos isso no nosso país e alguns países não têm ainda, né? Então, sim. E esse ânimo, essa disposição é muito da nossa área, né? A área da educação, de querer fazer a diferença, querer transformar. Que lindo. Que legal. Olha só o que tem mais aí, ó. Você considera o teu empreendimento uma inovação para o setor? Você já respondeu. E aí, a gente já viu esse vídeo também, a gente tem a ideia do planejar, né? Planejar já é preciso, né? Quando a gente fala de startup, a gente fez essa relação com o centro de mídias na última aula também e se enquadrou perfeitamente ali, né? Essa ideia do planejamento. Para funcionar, precisa ter um planejamento, precisa ter organização. Então, vamos ler rapidamente, né? O planejamento e monitoramento sistemático. Ele desenvolve a organização das tarefas de maneira objetiva, com prazos definidos, a fim de que possam ter os resultados medidos e avaliados. Com essa característica bem trabalhada, ele enfrenta grandes desafios, agindo por etapas. Também adequa rapidamente seus planos às mudanças e variáveis de mercado, acompanhando os indicadores financeiros e levando-os em consideração no momento de tomada de decisão. Aí, eu vou te fazer uma pergunta. Teve bastante planejamento para fazer o Sala 8? Muito. Muito? Muito, muito, muito. Era um mundo, né? O mundo do vídeo que eu desconhecia por completo. Então, para eu planejar, eu também precisei aprender. Aprender coisas que eu desconhecia. Quer ver? Posicionamento de câmera, edição de vídeos, luzes, como a luz faz diferença em um vídeo. Até uma outra coisa, automaquiagem, que a maquiagem do vídeo é diferente da maquiagem que a gente usa no dia a dia. É verdade, é mais forte, né? Pois é. Então, assim, eu tive que aprender muitas coisas para conseguir entregar um resultado. E o planejamento, ele foi fundamental. Então, assim, primeiro, aprender tudo que eu podia aprender sobre isso. Fazer uma leitura e pesquisa de campo com os meus alunos, né? Então, assim, foram etapas até culminar mesmo na abertura do canal no YouTube. Você falou uma coisa que você teve que aprender muita coisa. Você estava disposta a aprender. Sim. E nas nossas primeiras aulas de empreendedorismo, isso, a gente deu um nome. Essa ideia da abertura a aprender. Se chama cognição. Que é uma das características do empreendedor de sucesso. Cognição. Olha que legal. Você tem iniciativa, né? Você tem comprometimento. É. Você tem cognição, porque você está aberto a aprender algo para fazer outro algo, né? Então, olha só como é grande o negócio. Não é pequeno, estou puxando o saco, não. Estou falando que é a verdade mesmo, assim. Os estudantes, eles já fizeram e estão fazendo sempre esse trabalho, né? No diário de bordo deles, eles estão se autoavaliando também para ver quais características que eles têm forte, quais a que eles têm fraco. Mas não quer dizer porque a pessoa não tem uma característica que ela não pode ser um empreendedor. Exato. Isso é importante falar. E é legal falar isso, porque, gente, pensa numa pessoa vergonhosa que não conseguia falar oi de frente com a câmera nas primeiras gravações. Eu. E até hoje eu tenho dificuldade de me assistir. É tanto que a gente estava aqui, professor. Você estava conversando a respeito disso, né? Como eu tenho dificuldade. Então, assim, mas a minha iniciativa, o meu querer fazer a diferença na educação e para os meus alunos me motivou. Foi algo a mais deste meu, digamos assim, né? Desse meu ponto fraco que é estar diante de uma câmera. Claro que hoje eu gerencio melhor esse meu ponto fraco. Ele está sanado? Claro que não. Eu ainda me sinto insegura. Mas a gente, com o tempo, a gente vai gerenciando isso. Eu acho que é bem assim, né? Valorizar potencialidades e gerenciar aí as dificuldades e os desafios pessoais. Eu acho que é bem isso. É muito perfeito o que você falou. É, mas é uma realidade. Porque senão, se você for fazer tudo o que você é perfeito, nem todo mundo é em tudo. Tem alguma coisa que você não é tão perfeita assim. E aí você vai deixar de fazer? Claro que não. Exatamente. Muito, muito, muito legal o que você está falando. Ó, falando aí em planejamento e monitoramento, a gente viu que quando a gente trabalha com planejamento, a gente se torna aí preparado para resolver problemas futuros, né? Planejar é quase que prever o futuro, né? Porque quando a gente planeja bem, dentro do planejamento, a gente tem ideia do fluxo de caixa, que é uma ideia que vai dar bagagem para a gente ver o que pode acontecer lá na frente também. Em relação ao seu trabalho, principalmente o Sala 8, né? Deu muita coisa errada? Ah, e um monte. É. Quer um exemplo? Eu sempre gravava nas madrugadas. Por quê? Trabalha durante o dia, a minha casa é uma casa, enfim, normal, e aí tem barulhos na rua, né? Tem lá o carro do ovo que passa e atrapalhava as gravações. Mesmo que a gravação não tenha um som, o áudio eu coloco depois, quando eu estou gravando a legenda, né? Que eu estou gravando a voz. Ainda assim me atrapalhava, né? Porque eu tinha que estar lá concentrada e tal. Então, eu sempre gravava nas madrugadas. E algo que acontecia, às vezes, o galo perdia a hora, porque a minha vizinha tem galinhas. Ai, meu Deus! E aí começava aquele festival de galinhas, e bem na hora da gravação. Então, assim, coisas que você não imagina, mas foge do seu controle, porque como é que eu vou falar para a galinha não cacarejar bem na hora, o galo cantar bem na hora que eu estou gravando, gente? Não dá, né? Então, é um exemplo, assim, bem simples, mas é algo que acontecia bastante, né? E, às vezes, um dia que você não está muito disposta, porque trabalhou o dia inteiro, está cansada e tal, e aí você vai para a gravação e aí você, toda hora, erra o sinal, né? Estou ali sinalizando você, erra o sinal, aí tem que voltar e tal. Então, acontecia assim. Ai, um monte de coisa errada. Legal. Você confia no seu trabalho? Ah, eu confio. Eu confio, sim. No começo, nem tanto, mas depois de todo mundo falar, olha, bem bacana, e eu fui considerada uma das dez melhores professoras do mundo, aí eu pensei, poxa, eu acho que realmente dá para confiar, né? Vou pedir para a produção colocar na tela aí, ó, está lá, escrito, ó, autoconfiança, confiança em si próprio, segurança em si mesmo e nas suas próprias habilidades. Olha quanta coisa legal você tem. Mas isso também, Tio Tio, não vem só da professora Doane, mas é pelas pesquisas, né, que foram feitas e também do apoio das pessoas que eu gosto, assim, dos professores, que eu sempre pedia um help, assim, uma ajuda mesmo, né? Então, determinado conteúdo, ah, quer ver um exemplo? O vídeo da Dengue. Eu queria falar desse conteúdo com muita clareza. Então, eu pedi ajuda para uma professora de ciências e ela lindamente me ajudou e deu tudo certo. Mas é legal também você ter essa rede de apoio, sabe? Pessoas que compram a sua ideia, assim, né, que concordam com o seu projeto e possam te ajudar de alguma maneira. Muito legal. Olha na tela de novo aparecendo, ó, pensamento estratégico, que é a qualidade de quem tem e utiliza meios desenvolvidos para conseguir alguma coisa. Você acha que você tem pensamento estratégico? Eu acredito... sim, sim, tenho. Tem que ter, porque a partir do momento que tem o planejamento, tem o estudo, tem a pesquisa, tem que ter o pensamento estratégico. Tudo organizado, tudo sistematizado, bonitinho. Que aula que vai ser gravada primeiro, que aula eu preciso, né, para agora, que aula dá para esperar um pouquinho mais, a parte da edição também, qual imagem eu tenho que usar aqui, que represento o que eu estou dizendo. Não, tudo bem. Muito legal. Uma estratégia. E aí, a gente fica pensando, normalmente, quando eu falo assim, ah, ela trabalha com Libras, então, muito naturalmente, ela ensina a ler, a escrever, né, a Libras vai servir para isso, né, para ensinar o estudante a ler, escrever e tudo mais. Mas vai além disso. Ah, é. Vai muito além. E eu vou até provar para vocês, vou pedir para a produção soltar para a gente um vídeo que você fez sobre formas geométricas, né? Está no ponto? Aí está no ponto. Vamos assistir esse vídeo aí, só para a gente ver a potencialidade desse trabalho. Olá, tudo bem? Este é o meu sinal. Matemática. Veja estes desenhos. Você percebeu com o que os desenhos se parecem? Nossa! Todos são círculos! Você percebeu com o que os desenhos se parecem? Você percebeu com o que os desenhos se parecem? Você percebeu com o que os desenhos se parecem? Todos são retângulos! Nossa! Agora, vamos lembrar os nomes das formas geométricas. Círculo, quadrado, triângulo, retângulo. É fácil! Tem mais atividades para você baixar e estudar em casa. Topa? Bons estudos! Obrigada! Tchau! Muito bom! Então, a gente percebe aqui que tem uma potencialidade muito grande. Você não está só alfabetizando, você está ensinando outras coisas além da língua portuguesa, no caso aí. Ensinando a matemática. E essa aula que você deu, a gente já faz isso para o sexto ano também. Sobre as formas geométricas, características das formas geométricas. E você faz muito legal com a ideia mais lúdica, uma ideia pensando no material, mostrando o colorido, para as crianças entenderem. Isso é um trabalho gigantesco, isso é um trabalho muito grande, muito legal. E você vai assistindo o seu vídeo, você vai caçando defeito no vídeo, eu percebi. Você fica lá olhando, puxa, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Ah, eu podia ter feito isso melhor, né? A gente sempre acha que pode fazer melhor, eu acho que é mal de professor, né? É perfeccionismo, né? Que coisa! Mas isso que você colocou é verdade. E por que essa forma lúdica e colorida, né? Aí eu quero aproveitar de uma característica do meu público, que são os surdos, né? Eles são mais visuais até que a gente que ouve, né? Os ouvintes. Então eu tenho que fazer uso disso, eu tenho que aproveitar para o lado positivo disso, né? Aí fica a dica para você que está aí no seu projeto também, aproveitar desses pontos aí do seu público-alvo. Muito bem. Então a gente estava aqui falando de inovação, a gente descobriu também que se eu trabalhar em uma startup, porque trabalha no localzinho, pensando no global, e a gente já viu aí que teve alguns países que quiseram fazer o Sala 8 também. Então sim, é uma startup, é uma inovação, você tem um monte de característica do empreendedor de sucesso aí. E a gente vai provar isso. Tem uma tabela, que é a tabela do Sebrae, que aponta para a gente as 10 características do empreendedor, né? A tabela está aí, ó, na tela para vocês. Agora eu vou para a lousa, porque aula sem lousa não é aula, né? Ah, claro! Então vamos lá. Olha só, nós temos aqui, ó, as 10 características do empreendedor de sucesso aí, do bom empreendedor. E aí o que a gente vai fazer, Duane? A gente vai fazer o seguinte, vamos apontar primeiro aqueles que você julga que você é top mesmo, zica das galáxias aí, né? Para dar nota 5. Qual que você acha que é o seu maior potencial aí dessas características? Olha, eu penso ali, ó, exigência de qualidade e eficiência. Nossa, eu sou muito exigente comigo. Nota 5? Pode pôr 5. Muito bom. Outra, ali, ó, busca de oportunidade e iniciativa. 5 também? Sempre, o tempo todo. Não, acho que é o primeiro, busca de oportunidade e iniciativa. Ah, não, eu marquei busca de informações. Espera aí, espera aí, tá vendo? A pessoa perfeccionista fica me corrigindo na minha aula, gente, olha. Me perdoa, Tchutchu. Estão brincando. Então, busca de oportunidade e iniciativa. Rapaz, persistência na área da educação, se não for persistente, dançou. É o amarelo. Muito bom, legal. O que mais? Comprometimento. Comprometimento. Ai, Tchutchu, tem um monte que eu sou 5, viu? Ah, você é muito top. Não, não, tentando. Busca de informações, você falou que você teve que aprender, né? Ah, sim, é, boa. 5, 5, 5, 5. Tem alguma dessas aqui que você acha que não é forte, que se você pudesse, você melhoraria aqui? Independência e autoconfiança. Independência e autoconfiança, você precisa melhorar? Ai, preciso, pode pôr 3, 2, o negócio é bem embaixo. Beleza. Ah, muito bom, vamos colocar 3, porque eu não acho que você não tem independência, não. Mas é você que tá se autoavaliando aí, né? É, é, esse é o mercado. Vamos lá. Ah, é, estabelecimento de metas, por exemplo. Não, muita, até porque se você não tiver as metas muito claras, como é que você vai desenvolver o projeto, né? Não, isso aí sim. 5, 5, muito bom, 5. Ah, falando sobre estabelecimento de metas, eu te fiz uma pergunta, né? Vou fazer, tô aqui em pezinho aqui, vou fazer pergunta daqui mesmo pra você. Tá. É, pensando no seu projeto de vida, você já chegou onde você queria? Cheguei. Chegou? Cheguei, cheguei. Você se sente realizada? Realizada. Sim, com certeza. Tanto profissional quanto pessoal. Muito bom, muito bom. Vamos terminar aqui, ó. Vamos lá. Alguns segundinhos pra gente terminar aqui, ó. Correr riscos calculados. Você corre riscos calculados? 4. 4. Não é tanto assim, não. Muito bom. Mas eu vou chegar lá. Planejamento e monitoramento, você é 5, né? 5. 5. E por último, persuasão e rede de contato. Tenho, tenho 100. 5. Muito bem. Muita gente abraçou a sua ideia aí, né? É, muita. Muito legal. Duane, eu quero agradecer a sua presença. Agradecer a presença da Elisa também, né? Que traduziu, levou nossa voz onde a gente não podia chegar, né? Quer dizer, você podia, que não podia, era eu, né? Mas se não é o pessoal aqui da produção, né? Me ajudar toda a equipe de produção. Nós temos também a Elô, né? Que tá aqui comigo também produzindo. E agradecer a você, por você não ser somente uma professora, mas por você nos incentivar, né? Nos motivar a ser cada vez melhores. Obrigada. Muito obrigado. E contamos um sinalário aí, né? Sim, sinalário já tá lá no YouTube. É isso aí. Do Centro de Mídias. Isso, exatamente. Então procurem o sinalário, que é outro trabalho dela, é outro empreendimento super bacana também. Muito obrigado por sua participação. A todos vocês que nos acompanharam, um cheiro a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.